É correto dizer que o melanoma é o mais invasivo de todos? De pele? Sim. Ah, ele é um câncer extremamente agressivo. Se não for diagnosticado precocemente, ele vai levar ao óbito. É uma doença extremamente agressiva. Agora, de uma outra maneira, é correto também falar que esses cânceres de regiões como a testa, o nariz ou a calva, quando mais expostos, eles podem ser revertidos, são de menor malignidade? Na maneira geral? Eles são, eles normalmente, correto, o que você está dizendo está correto, eles normalmente não causam metástases, que é o câncer migrar para outros órgãos. Então a malignidade deles normalmente é local e com o diagnóstico precoce você pode tratar sem deixar cicatrizes. Porque tem uns casos que a gente atende que realmente é surpreendente. A pessoa deixa, deixa, deixa e aí depois a destruição já é enorme, já aprofundou, vai destruindo partes ósseas, mas aí é difícil porque você vai tratar, mas você vai ter aí uma deformidade enorme. Agora o senhor é especialista em laser medicina e presidente da associação em laser medicina aqui na região centro-oeste. Que avanço mais significativo a laser medicina em termos da cirurgia dermatológica conseguiu nos últimos anos? Olha, o laser na dermatologia de uns 20 anos para cá, ele vem crescendo muito rápido. A dermatologia encontrou no laser uma maneira de se expandir muito, né Paulo? O dermatologista antigamente, ele fazia muito poucas intervenções, ele no máximo tirava uma pintazinha, ele fazia uma biópsia, uma bisturinha elétrica. Com o laser hoje você pode tratar, por exemplo, os hemangiomas. Você tem aquela neoformação benigna, você pode tratar a sanguínea, você pode tratar as tatuagens. É um sinal como se fosse proliferação de vasos sanguíneos. É, precisa poder dizer um tumor benigno, né? De vasos sanguíneos. Você pode tratar com laser, você pode tratar tatuagem, fazer a retirada de tatuagem, você pode fazer rejuvenescimento. Nas mulheres, por exemplo, mulheres que têm excesso de pelos, ou mesmo aquelas que querem se ver livres de pelos. Nas axilas, contorno, você pode tratar também. Rejuvenescer hoje uma das maiores... E é seguro, inteiramente seguro. Muito seguro. O laser evoluiu muito. Hoje nós temos para o rejuvenescimento os aparelhos de laser fracionados, em que você tem uma segurança muito maior. O médico tem como controlar o que ele está fazendo. O médico realmente que conhece a técnica, bem treinado, ele tem condições de oferecer ao seu paciente resultados realmente surpreendentes. Agora, tem que lembrar que laser, a nossa legislação não tem uma... Ela ainda não está muito clara no quem pode usar laser. Na minha opinião... Sim, quem pode, ou seja, qual especialista está habilitado a usar. Médico, eu acho que qualquer médico, o médico não só para usar laser, você sabe disso, o médico, a partir do momento que ele tem o diploma dele, ele pode exercer qualquer procedimento na medicina, desde que ele se julgue apto. Ele não pode divulgar isso. Agora, não é prudente que uma pessoa não treinada vá usar um laser. E as pessoas, muitas vezes, por motivos econômicos, o que é surpreendente, viu, Paulo, que as pessoas procurem, entreguem o seu rosto para uma pessoa não médica usar um laser. Eu acho isso uma temeridade. Isso ocorre com muita frequência. Ah, ocorre. Ocorre porque a legislação não proíbe, não regula isso corretamente. Mas a Anvisa não está encarregada de... É, mas não é uma coisa que isso ainda não está regulamentado. E as empresas de laser, como qualquer empresa, empresário... Se interessam apenas em vender. A realidade é essa. Eles estão no papel deles. Agora, que deveria existir uma fiscalização e uma regulamentação disso, que laser, na minha opinião, para uso médico, só poderia ser usado por médico. Não médico não deveria usar a laser. Essa é uma opinião minha e eu digo isso como presidente da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia no Centro-Oeste. Porque, dia sim, dia não, eu participo de um centro de laser com mais três colegas dermatologistas. Nós somos pioneiros nessa área aqui em Brasília. Nós temos um centro de laser realmente completo, porque é outra coisa que as pessoas não sabem. Você tem que se lembrar que um laser, cada laser serve para uma coisa. Uma finalidade. Para uma finalidade. Agora, que tipo de cuidados o paciente, ao chegar no consultório do médico, com a finalidade de se submeter a um tratamento a laser, que tipo de perguntas ele deve fazer para saber se o médico está habilitado ou não? Ele tem que procurar saber quando ele, por exemplo, ele procura a formação e quando ele procura um médico. Um exemplo, para retirar uma tatuagem, é muito importante que ele saiba que laser que vai ser usado naquele procedimento. Porque existe um laser específico. Não é com qualquer laser que você tira a tatuagem. Para você tirar a tatuagem, você tem que usar um laser, que é o que nós chamamos de key switch. O que significa isso? O pulso dele é muito rápido. Então, você aquece o pigmento da tatuagem sem causar danos na pele em volta. Entendeu? Então, tem que ser um laser específico. Você não pode pegar qualquer laser para tirar uma tatuagem. Porque senão você vai, no lugar da tatuagem, deixar uma tremenda de uma cicatriz. Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui, eu acho super importante, porque é a terceira vez que o senhor fala em tatuagem. E tatuagem, a gente sabe que, de qualquer forma, é uma agressão ao corpo, é uma agressão à pele. Então, evidentemente que ninguém vai chegar aqui e falar, ah, bom, ninguém mais faz tatuagem que vai ser impossível. Mas que tipo de cuidados, já que a pessoa vai, por vaidade, fazer uma intervenção na sua própria pele, que tipo de cuidados deve ser feito, ou quando é que não deve se submeter a uma tatuagem? Durante a tatuagem, ela tem que ter o cuidado, se ela resolveu fazer, isso está claro para ela, procurar um lugar onde a higiene seja adequada para ela não pegar uma infecção. Inclusive HIV ou... Esse é o maior perigo. Ou a partir de ser. Exatamente, que ela pegue uma infecção. Agora, eu como médico dermatologista, quando a tatuagem chega até a minha presença, é para retirar a tatuagem. É que a pessoa fez a tatuagem... Se arrependeu. Se arrependeu e ela quer retirar ou então ela está entrando no mercado de trabalho. Ela acha que aquilo não é... Não condiz. Não condiz, exatamente. Então ela vem para tirar. E tem que deixar claro que mesmo com laser, porque essa palavra laser, ela é associada à modernidade e parece mágica. E não é mágica. Ela tem que procurar um médico que saiba a técnica e principalmente que seja claro, que não vai ser fácil, que retirar aquela tatuagem vai demandar tempo, vai demandar recursos e que não é nenhuma mágica. E nem sempre você consegue retirar uma tatuagem com resultados estéticos tão bons assim. Então, antes de fazer uma tatuagem, eu como médico, a minha orientação é dizer, pense bem. Se você vai querer conviver com isso, porque tatuagem é uma coisa para sempre. Muito obrigado, doutor Ricardo. Foi bastante esclarecedora a nossa conversa. Nós agradecemos a presença do doutor Ricardo Fenelon, especialista em doenças de pele. Para enviar críticas, sugestões, para ver de novo ou copiar este programa, acesse o endereço eletrônico www.senado.gov.br.tv Obrigado pela atenção. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto